Oi galera do canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna e vai começar mais um vídeo aqui no canal. Vou fechar o vídeo aqui, porque eu tenho medo de me roubar em meu celular. Então, hoje é domingo, a gente tá indo pro clube, tá muito calor aqui e vou gravar tudo pra vocês, vou gravar o óculos, porque não deu tempo nem de pentear. A gente acordou cedo, tomou um café da manhã, aí tá muito calor, é que a gente inventou de ir pro clube. Então a gente vai agora, e aí eu arrumei a bolsa, né, peguei uma troca de logo pra cada um, a gente fez alguns lanches pra levar, água, e só. E aí eu vou ver se passou no mercado daqui a pouco pra comprar um salgadinho, umas besteirinhas pra eles ir comendo, porque lá nesse clube tem coisa pra comer, só que às vezes não dá pra pedir, às vezes pede, demora muito, muito, muito pra entregar, porque é muito cheio, muito cheio, ó. Então, vou gravar pra vocês e bora pro vídeo. Obrigada. Você vai da igreja, não? Falou? Onde a gente vai, mãe? Pra menino. Esse aqui é o Ronaldo Pereira Daqui a pouco eu tô indo pra balada Mãe, eu vou sair com a Sara Esse aqui é o Ronaldo Pereira Mãe, eu vou sair com a Sara 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 Tchau 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 Tchau